Música Especial A Usurpadora, como prometido aqui no canal Gugatube Bom dia, boa tarde, boa noite gente, tudo bem com vocês? O senhor gostou do nosso vídeo, mas então gente, hoje como eu prometi Vou fazer um especial de 20 anos de A Usurpadora Música Há 20 anos, a telenovela A Usurpadora estreou dublada às pressas e virou um clássico no SBT Em 22 de junho de 1999, há exatos 20 anos, estreava no SBT a telenovela A Usurpadora Para substituir Pérola Negra, sucesso daquela época que tinha Patrícia de Sabri e Dalton Vig nos papéis principais A Usurpadora foi produzida em 98 pela Televisa e até então exibida em mais de 20 países O que rendeu a Gabriela Spanik um gordo contrato de 3 anos com a rede mexicana Televisa Após interpretar as gêmeas Paola e Paulina Em Los Angeles, o primeiro capítulo foi acompanhado por 51 mil domicílios Superando audiência de programas consagrados como a comédia Everybody Loves Raymond, da CBS Também tirou de Acapulco, Coelho Puyarma, de 95 O posto da novela mais vista da emissora, segundo noticiou o jornal O Estado de São Paulo na ocasião A novela fez com que Spanik fosse apontada como sucessora da Itália E isso chamou a atenção de Silvio Santos Que ordenou a dublagem dos capítulos Às Pressas Para substituir a novela Pérola Negra E engavetar Rosalinda, que tinha acabado de terminar no México E seria a estreia do ano no SBT Tida como um resgate de folhetins franceses do século XIX A usurpadora teve média geral de 19,2 pontos Chegou a 26 de média na faixa das 8 da noite por aqui Superando sua antecessora Tal sucesso colocou sua protagonista para fazer uma verdadeira maratona na SBT Em uma semana participou Domingo Legal Abby Foi de frente com Gabi Gravou comerciais para o Baú, da Felicidade Telecena E de quebra ainda foi homenageada no Instinto em Nome do Amor Comandado por Silvio Santos Não por acaso, Spanik volta em meia bate ponto no Brasil Como na última semana A usurpadora se transformou em um clássico Divide com Maria do Bairro O posto da novela mais simplesada da SBT Sendo elas em 2000 e 2005 A de maior sucesso Vencendo Deus nos acuda da Globo 2007, 2012, 2015 e por fim 2017 A trama da novela conta a saga de Paulina Uma moça pobre que trabalha em um clube de luxo E mora com sua mãe Paula Numa show pana em Cancun No trabalho conhece sua sósia Paola Que mais tarde descobriria vir a ser sua irmã gêmea Paola lhe oferece uma quantia para trocarem de identidade por um ano Enquanto ela curte a vida Paulina aceita e assume o lugar da irmã da mançã da família Bratio E acaba se apaixonando por Carlos Daniel Interpretado por Fernando Colunga E se apegando a seus filhos Carlinhos e Lisete A novela ganhou uma continuação Intitulada o Além da Usurpadora Mais a Yá de la Usurpadora Que mostra as vidas dos personagens um ano depois do seu desfecho Com apenas dois capítulos A continuação teve transmissão do SBT em três oportunidades 2000, 2013, aqui dividido em três partes E 2015 Então gente agora vamos ver por onde andam os participantes Ou seja, o elenco da telenovela A Usurpadora Infelizmente alguns atores do elenco já faleceram Como Libertado Lamar, que é vovô a piedade Magda Guzman, a Adelina Tito Guizar, seu Chico E Henrique Lizaldi, o Alessandro O amante de Paola Bratio A protagonista da trama Que interpretou as gêmeas Paulina Martins e Paola Bratio Continuou atuando Faz algumas novelas no México Como A Intrusa e A Dona E atuou no teatro Fez novelas e séries pelo canal Las Estrellas Grupo Televisa TV Azteca e pela Telemundo nos Estados Unidos No próximo ano estreará como protagonista De uma série da Netflix Chamada Hospitalo de Nino Além de atuar Gabi investiu em sua carreira de cantora E chegou a fazer shows no Brasil E está com 45 anos Fernando Colunga Intérprete de Carlos Daniel Está com 53 anos E atuou em 11 novelas Após o sucesso da Usurpadora Também fez filmes, peças de teatro Participou de minisséries E programas de TV A última novela que participou Foi Facione Poder Produzida e exibida pela Telemundo Nos Estados Unidos Ocasão em que interpretou Um elogiado vilão O ator ficou um tempo afastado da mídia Retornando em 2008 Após surgirem rumores na TV e internet Que ele estivesse morrido Em um terremoto que aconteceu no México Quer saber mais sobre Fernando Colunga? Então veja aqui na descrição do vídeo Um link do vídeo Por onde anda Fernando Colunga Chantal Anderi A irmã de Carlos Daniel e Stephanie Foi interpretada por Chantal Anderi Que fez vários trabalhos na TV Após o sucesso de A Usurpadora Como Sortilégio, Amor Real, A Intrusa E Bem Amado Atualmente a atriz grava a trama Rompiendo el Silencio Que estreia em outubro no México Também participou de 5 séries E está com 47 anos Juan Pablo Gamboa O cunhado chato de Carlos Daniel Que vivia na casa dos Bratis e adorava humilhar a esposa Stephanie Estava com 52 anos e participou de várias novelas no México Estados Unidos, Venezuela e Colômbia Desde que A Usurpadora chegou ao fim Nos Estados Unidos foi um dos criminosos fora de qualquer suspeita De Reina de Corazones Também conseguiu alguns papéis no cinema norte-americano Como Sniper The Ultimate Kill E Gallows Hill Dominica Paleta A atriz interpretou a bela e irritante Leda Prima de Carlos Daniel E que não cansava de ser insinuar para ele Principalmente por gostar de irritar e disputar o lugar da Paula Bratio Está há 46 anos e fez 3 novelas após A Usurpadora Sendo algumas delas Triunfo do Amor, Amanhã para Sempre e A Intrusa A última novela que integrou o elenco foi El Hotel de Los Secretos Que foi uma das personagens principais Em 2016 Também fez filmes, séries de TV e peças de teatro Marcelo Buquet O ator está com 55 anos e participou de novelas da Venevision, Venezuela Da Televisa no México e Telemundo nos Estados Unidos Das tramas exibidas no Brasil estão Rubi, A Madrasta, Marimar, O Diário do Daniela e Maria Isabel Seu último trabalho na TV foi em 2017 na série La Piloto da Univision Interpretando Omar Nieves Patti Dias A atriz e cantora Patti Dias está há 45 anos e seu último trabalho na TV Foi em 2008 na novela Por Amar Sem Lei Após A Usurpadora integrou o elenco de outras tramas que foram exibidas no Brasil Como Rubi, Salomé, Mundo de Feras e A Que Não Podia Amar A Santa Paulina não vai cuidar deles Não, deixa de ser chata, piedade A Gabum, traidora, maldita Por exemplo, cachorrinha Como da vez em que você foi à praia de nudismo Recentemente esteve no programa da Maisa Nas tardes de sábado do SBT A Eterna Paola falou o que acha de sua dublagem no Brasil Me encanta, eu gosto da voz Tem um tom sarcástico como o de Paola A dublagem é muito perfeita, analisou Ainda no programa, relembraram bordões memoráveis da vilã E a primeira vez que a atriz veio ao Brasil Que foi ao participar do programa Silvio Santos Em Nome do Amor Então gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo o que vocês acharam Desse tema especial de 20 anos, 21 anos de usurpadora Deixe seu comentário, seu like, se inscreva E mandem ideias aqui para a gente Agradeço muito vocês, o carinho de vocês Beijo, beijo, até mais